Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você mudar sua foto de perfil aqui dentro do Discord Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo o aplicativo Discord aqui no meu dispositivo Logo em seguida você vai estar vindo até o seu perfil que fica aqui do lado direito superior, que fica aqui do lado direito inferior na terceira opção Vai apertar em cima da sua foto de perfil que tem aqui já, aperta novamente em cima da sua foto de perfil, vai vir até em mudar avatar E logo após isso você aperta em galeria e seleciona a sua nova foto de perfil Pronto, já selecionei lá dentro da galeria a minha nova foto de perfil para estar colocando aqui no Discord Vou só dar uma pequena configurada, aperto aqui em cima onde tem tipo um okzinho do lado direito superior E após isso você vem até a opção de salvar que tem aqui em cima Apertou na opção de salvar, logo após isso já está salvo e mudado a sua nova foto de perfil aqui dentro do Discord É uma configuração bem simples de estar fazendo, sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE JTECFONE